E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de processo civil, vamos dar sequência ao estudo do fenômeno do Litz-Consórcio. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar a última classificação que falta do Litz-Consórcio, que é a classificação quanto aos efeitos do Litz-Consórcio. Não saia daí! Olha só, meus caros, vamos então passar aqui para o estudo do Litz-Consórcio quanto aos seus efeitos. Bom, quanto aos efeitos, o Litz-Consórcio pode ser simples ou ele pode ser o que nós chamamos de Litz-Consórcio unitário. Ok? Litz-Consórcio simples e Litz-Consórcio unitário. Bom, qual é a grande diferença entre eles, tá? Veja, no Litz-Consórcio simples, e preste atenção no que eu vou lhe explicar, no Litz-Consórcio simples, a decisão proferida no bojo do processo pode ser diferente para os Litz-Consórcio unitário. Então, eu vou repetir, porque é muito importante que você entenda o que é o Litz-Consórcio simples. Eu poderei classificar o Litz-Consórcio como simples se a decisão proferida no bojo do processo puder ser diferente para os Litz-Consórcios. Ok? Vamos lá. Pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Eu entro com uma ação pedindo uma indenização, tá? Eu entro com uma ação pedindo uma indenização contra duas pessoas jurídicas. Contra duas empresas, tá? Então, eu, Sérgio, autor, eu entrei com uma ação contra a pessoa jurídica X e a pessoa jurídica Y. E eu tô pedindo uma indenização por danos morais. Ok? Muito bom. Nesse processo, nesse processo, visualiza a primeira possibilidade. O juiz, o juiz, condena a pessoa jurídica X a me pagar a indenização a título de danos morais que eu tô pedindo. Só que o juiz isenta a pessoa jurídica Y do pagamento. Então, o juiz diz, ó, só quem tem que pagar a indenização pro Sérgio é a pessoa jurídica X. A Y não precisa. Ela tá isenta porque o dano não foi culpa dela. O dano foi só causado pela pessoa X. Você repara que, nesse caso, a decisão que o juiz proferiu é uma decisão diferente pras pessoas jurídicas. Porque a X teve que pagar. E a Y não. Então, você concorda que, nesse caso, eu estou diante de um litisconsórcio simples? Porque a decisão foi diferente para os litisconsórcios. Só que eu quero que você continue aqui prestando atenção nesse segundo exemplo que eu vou te dar. Eu, Sérgio, entro com a indenização, o pedido de indenização contra as duas pessoas jurídicas, X ou Y. Pessoa jurídica X e Y. E o juiz, nesse segundo caso, condenou as duas pessoas jurídicas a me pagarem a indenização. Porque o juiz, nessa segunda hipótese que eu tô trabalhando contigo, o juiz achou que o dano foi causado à minha pessoa pelas pessoas jurídicas X e Y. Então, o juiz condenou cada uma ao pagamento da indenização. Nesse caso, a decisão, ela foi igual. A pessoa X e a pessoa Y tiveram que pagar a indenização pra mim. Portanto, a decisão foi igual. Te pergunto, que litisconsórcio é esse? Resposta? Simples. Continua sendo um litisconsórcio simples. Mas, professor, a decisão foi igual. Sim, mas a pergunta que a gente tem que se preocupar não é essa. Não é essa. A pergunta não é se a decisão foi igual. A pergunta é, a decisão poderia ter sido diferente? É essa a pergunta que eu quero fazer. Eu poderia ter tido uma decisão diferente? E a resposta é sim. Porque a gente viu no primeiro exemplo que o juiz condenou a pessoa jurídica X ao pagamento e dispensou a Y. Então, nesse segundo caso, em que pese a decisão tenha sido igual, ela poderia ter sido diferente. E é isso que caracteriza um litisconsórcio simples. O fato da decisão poder ser diferente para os litisconsórcios. Tudo bem? Só que, por outro lado, eu tenho o litisconsórcio chamado de unitário. E o litisconsórcio unitário, você tem que ter muito cuidado. Porque quando eu for responder a pergunta, se a decisão poderia ter sido diferente? Gente, se eu estiver diante de um litisconsórcio unitário, a resposta vai ser não. No litisconsórcio unitário, não tem como a decisão ser diferente para os litisconsortes. Não tem como. É impossível. Se o litisconsórcio unitário é porque, obrigatoriamente, todos os litisconsortes terão a mesma decisão. Em resumo, no litisconsórcio unitário, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Não tem como ser diferente. Por isso que a doutrina tem uma frase muito boa para definir o litisconsórcio unitário. A doutrina diz assim, no litisconsórcio unitário, eu vou ter unidade na pluralidade. O que isso quer dizer? Significa que no litisconsórcio unitário, eu vou tratar os litisconsortes como se fossem uma única pessoa. Professor, quando é, melhor dizendo, que eu vou ter um litisconsórcio unitário? Resposta. Quando existir uma relação jurídica de direito material entre as partes, indivisível. Vou repetir. Professor, como assim? Pensa no exemplo da ação anulatória de casamento. É um exemplo clássico de litisconsórcio unitário. Ministério Público entra com uma ação de anulação de casamento contra João e Maria, que são casados, mas eles se casaram violando um impedimento matrimonial. Tem como dissolver o casamento? Tem como anular o casamento só para Maria ou só para o João? Não. Tem como a decisão ser diferente? Não, não tem. Ou desfaz o casamento para os dois, ou não desfaz para nenhum. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque a relação jurídica de direito material casamento é indivisível. Exemplo clássico. Outro exemplo. Eu entro com uma ação para anular concurso público. Litisconsórcio unitário. Ou eu anulo o concurso público para todo mundo, ou eu não anulo para ninguém. Tudo bem? Portanto, meus amigos, nesses casos, nesses casos, você tem que ter muito cuidado, porque a pergunta que você tem que fazer é, a decisão poderia ser diferente? Porque se a resposta for sim, o litisconsórcio é simples. Se a resposta for não, ele é unitário. Tudo bem? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado bem clara essa classificação do litisconsórcio. E no próximo vídeo, a gente dá sequência ao estudo desse tema super importante. Forte abraço e bons estudos.